Fala, galera do YouTube! Wagner Vader novamente com vocês aqui no Detonado para Iniciantes de Nyo! É isso daí, meu povo! Vamos lá para mais um capítulo do nosso Detonado 100% de Platina, tá? Vamos encerrar aqui, então, a fase dos Samurais de Havaianas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, tem um pontinho de Prestígio, Durabilidade de Arma Viva, maravilha! Mostrar para vocês como que está o status do personagem, não foi mexido do último vídeo, continuamos no nível 106, nosso foco em essência 52, tá? E o nosso set, as nossas armas, exatamente a mesma coisa dos últimos vídeos, tá? Sem a mínima alteração, set completo do Kingo, né? Estamos como arma principal, a Namio Yogi, pelo dano, tá? Poderíamos estar usando a Tajiz e a Sadamuni, mas estamos com a Namio Yogi. Bom, vamos lá, vamos buscar dois dolinhos que ficaram para trás, eu estava dando uma olhada no vídeo anterior, e eu acabei deixando dois dolinhos para trás, tá? Então nós vamos buscar eles, pegar o outro dolinho que está aqui bem próximo da gente, aqui em cima, e então enfrentar o boss da área, que é o Samurai de Obsidiana. E muito provavelmente, tá? O vídeo de hoje será isso, não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer isso. Mas, depois dessa missão, já temos a última missão principal do jogo, que é a revelação do rei demônio. Claro que depois disso ainda tem os olhos da rainha, né? Mas, aqui do Japão, a última missão principal de história é a revelação do rei demônio, tá? E ela é uma fase bem longa, ok? Então nem adianta eu querer começar a fazê-la nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E depois nós vamos ter todas as outras secundárias que vão abrir, depois que a gente terminar a revelação do rei demônio, depois que a gente fizer também os olhos da rainha, também abre várias missões secundárias, tá? Então a gente vai fazer tudo, né? No nosso detonado 100%, do caminho do Samurai, nós vamos fazer tudo, certo? Então, por isso, ó, aqui tem um dolinho. Na sala que tem esses bonitinhos. Essa porta não abria antes, ela abriu com aquela chave que a gente pegou matando aquele ciclope, né? Lá do vídeo passado. Lá no salão grande, onde tinha o cara da bazuca e tal. Então, gente, é muita coisa, né? A gente tem ainda aqui, lá na revelação do rei demônio, eu vou mostrar pra vocês o esqueminha do farming das bolas de esterco, pra gente entregar lá pro cidadão do castelo profanado, que aquilo também é um troféu, né? Ah, que mais? Tem bastante coisa, bastante coisa, tá? Então, provavelmente esse vídeo aqui vai resumir-se ao final dos Samurais de Havaianas, tá? Então, só seguir aqui no vídeo o nosso querido primo do Geraldão, William, para buscar outro dolinho que falta. Eu jurava que eu tinha pego esse aqui no vídeo anterior. Depois eu fui fazer a contagem, né? Eu lembrava que tinha ficado aquele lá da porta que a gente acabou de pegar, né? Onde tinha os dois yokais. Afinal, aquela porta estava trancada. Mas, depois eu vi na contagem, 7 de 9. Eu falei, como assim 7 de 9, né? E aí eu fui ver que faltava esse dolinho aqui, né? Eu revi o vídeo que eu fiz. Tive que ver as piadas ruins que eu fiz. Agora eu sei o que vocês passam. Eu tive que ouvir o meu vídeo e ver as piadas ruins. Daí eu vi que eu não tinha... Pegou esse dolinho aqui, tá? Aqui tem o moradorzinho. Deixa ele pra lá. Agora aqui tem uma caveirinha, que ela vai acordar quando a gente for passar. Opa! Beleza. O dolinho se assustou, se cobriu com a sua tigelinha de cereal. Maravilha. Pegamos os dois dolinhos anteriores. Agora vamos fazer o seguinte. Amuleto da viagem. Vamos voltar lá pro santuário onde estávamos. E agora estamos aqui próximos de pegar o próximo dolinho. Acabar a exploração dessa parte aqui. Dos samurais de Havaianas. Pra podermos, então, enfrentar o samurai de Obsidiana. O penúltimo boss. Do modo história. De Nio! Deixa eu ver onde que nós estávamos. Já nem sei. Don Covin, Don Cotô, Pron Covô. É aquele lado ali mesmo. Aquele yokaizão ali. Ali tem uma porta que a gente abriu no vídeo passado, né? Beleza. Tchau. Essa revelação do rei demônio que a próxima fase é maravilhosa, viu, gente? Olha, ali tem uma aranha. Eu não vou marcar, não. Eu vou meter uma arma viva na cara dela. Aranha é sempre perigosa. Embora a gente esteja bem próximo do oratório, mas eu não quero é morrer. Ela deixa a gente lento, tá vendo? Às vezes ela gruda na nossa cara com aquelas patinhas maravilhosas. Aranha é um dos bichos que eu não gosto aqui no jogo. Vamos lá. Ó, bala de canhão forte não estourou o bagulho. Beleza. Então vamos matar o yokai aqui. E depois a gente vai pra lá. Sombra fugaz. Esquiva. Opa! Perigou. Esquiva. Mais uma sombra fugaz e tchau. E agora vamos lá. Detonar o tonel de bichinho. Ixi, tinha um monte de roda aqui que eu não me toquei. Essas cabecinhas quando eu quero te ferrar. Uma viva no salve, pelo amor de Deus. É o nome desse golpe, tá? Arma viva no salve, pelo amor de Deus. Essas cabecinhas, elas grudam em você e elas não te deixam fazer nada. É insuportável isso. E as elétricas que te deixam lento? Ave Maria. Fila não é de Deus, não. E aqui, o último Kodaminha. Pessoal que eu ia falar do Alinho, né? Olha o sono da pessoa. Bom, aqui então tá o oratório. E é pra cá que nós temos que ir. Ali tem um daqueles homibuzuzinhos de meleca. De paralisia. Vamos eliminá-lo com calma. Com cautela. Quase foi. Mais uma sombra fugaz, ele vai. Eu tava com postura alta. E eu não percebi. Na postura alta que eu tenho a explosão de Ki. Yokai de Kusarigama não se brinca com esses bichos, viu gente? Ele pode te matar com muita facilidade. Não sei pra que deram uma Kusarigama pro Yokai. Isso é coisa de estagiário querendo subir na empresa, né? Patrão, o que o senhor acha da gente pegar um Yokai e dar uma Kusarigama pra ele? O senhor falou, ó, boa ideia. Ele já não bastava ter tido a ideia de dar uma dual katana pro Yokai, né? Ele resolveu dar a Kusarigama. E posteriormente, né? Ele teve a ideia, né? Nos caminhos futuros, de dar uma bazuca e uma katana. Né? Pro mesmo Yokai. Uma em cada mão. E na DLC, vocês que vão jogar DLC, vão ter a alegria de conhecer o nosso querido Quatro Braços, né? Que também é um estagiário naquele dia bem empolgado, né? Chegou aí pro chefe e falou, chefe, tive uma ideia maravilhosa. Vamos criar um Yokai com quatro braços e quatro Odashis. Né? Eu acho que vai ser legal. E foi assim que foi criado o Quatro Braços, o Odashiro. Guerreiro Maguetsu, mas sei lá, nunca lembro o nome desse bicho. Bom, então agora vamos enfrentar o boss. Não antes de fazermos os nossos 4.686 buffs. Eu tô... Esses dias eu tava jogando com outros personagens meus, né? E eu tenho atalhos diferentes. Aqui os atalhos rápidos, então... A gente se confunde um pouco. Eu tenho essa mania de colocar os itens diferentes em personagens diferentes. Isso cria uma confusão, gente. Quando você troca de personagem, você já não sabe onde que tá o atalho. Vamos usar uma Rita aqui e entrar. Por exemplo, eu acabei de entrar e eu já não lembro se a... Eu sei que eu coloquei no menu rápido de preguiça e fragilidade. Mas eu não lembro se a preguiça tá na direita ou se ela tá na esquerda. Então quando eu começar a luta eu vou ter que trocar rapidinho aí pra ver qual é que é. Aí está o nosso querido Oda Nobunaga com o Kellyzinho, o careca safado. Aí chega o primo do Geraldão ali no seu andar de gato, né? É, rapaz. E chegou o rapaz aí. Olha o tamanho, rapaz. Isso aí não é pequenininho, não. Kelly dá aquele vaza maroto. E vamos lá. Vamos ver pra que lado que tá a preguiça. É, a direita. Puta, peguei ele no alto e não peguei o primeiro hit. A pena. Teria muito provavelmente dado o hit kill, mas... Não pegou do jeito que eu queria. Mas tudo bem. Beleza, eu vou deixar aí vocês com a cutscene e a gente já volta enquanto o celular fica esguelando, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Greamt de becoming a samurai. Então eu poderei lutar por o oda nobunaga. Quem você lutar por? O da espírito? Eu conheço pessoas que lutaram, lutaram e moraram para criar um mundo sem guerra, onde as pessoas e os espíritos podem co-existir em harmonia. Eu luto por eles. Eu luto por eles. Eu acho que você conseguiu fazer isso em sua própria vida. Eu fui levado para este país em bondade. E foi levado como propriedade. Mas então meu senhor, Nobunaga, me deu o título de Samurai. Mas eu não consegui salvá-lo. Eu acredito que apenas meu senhor pode governar um mundo tão louco como este. Mas eu não sei. Mas... 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 Beleza, então, galera, conseguimos o Espírito Guardião do Samurai de Obsidiana, que é o Atlas. E estamos com 14 minutos e 30 segundos. É, gente, o vídeo vai ficar por aqui, tá? Vai ficar, eu creio que seja o vídeo mais curto de todo o Detonado. Mas, como eu disse pra vocês, tem muita coisa pra ser feita, né, e não adianta querer fazer agora, tá? Senão, esse vídeo vai ficar longo demais. Galerinha, curtiu, dá o like maroto e gostoso, compartilhe o vídeo com seus brothers. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber todas as notificações, afinal, nem o Jaiminho tá entregando os vídeos do YouTube para você. E se é novo, claro, seja muito bem-vindo. Galerinha, obrigado por assistirem mais um vídeo, obrigado pelo carinho, valeu, um abraço e... Falou!